Ele fala que tem que prevalecer o que ele quer. Nós não queremos sair de lá, nós queremos que prevaleça o projeto do plano popular, não o projeto dele, que vai prejudicar várias famílias. Ele vai deixar um miolo da comunidade para depois ele mesmo vir arrancar aquele miolo. Uma peça pura. E a senhora não pode entrar aqui? Não, não pode entrar porque eu não faço parte da parte que ele diz que quer remover. Eu tenho os meus direitos de ir e vir, eu quero participar também. Afinal de contas, ele é um funcionário nosso, nós pagamos o salário dele. Nós temos o direito de participar, a comunidade inteira participar, não só a parte que ele quer remover. Eu vi gente vindo na Havana Prefeitura lá. É, eles estão trazendo as pessoas a qual eles deram os convites. E aqueles que não tiveram convites, não tem o direito de participar. Eu vi gente vindo na Havana Prefeitura lá, 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 Obrigado.